Apoema em Tupi significa aquele que vê mais longe. E é essa visão ampla e abrangente que a editora do Brasil traz impressa nas páginas da nova coleção Apoema. A coleção retorna com um projeto gráfico ainda mais atraente, que equilibra a presença de imagens e textos teóricos mais leves na apresentação do conteúdo, proporcionando uma leitura mais ágil e eficiente. A Apoema tem seu conteúdo construído a partir da BNCC. Aqui você vê com clareza o trabalho com as competências e as habilidades em textos e exercícios ao longo da coleção. A obra explora o conteúdo sob diversos ângulos, estimulando o protagonismo do aluno em sessões como Antever. Esta sessão tem o objetivo de levantar o conhecimento prévio do aluno, estimulando sua participação através da criação de hipóteses sobre os temas da unidade a ser estudada. Em Foco é a sessão que destaca determinado aspecto do conteúdo estudado, aprofundando e articulando conselhos. A sessão Zoom aparece no formato de pequenos boxes, com questões para complementar o conteúdo e estimular a curiosidade do aluno. Ampliar busca expandir o repertório do aluno em relação ao assunto estudado, com indicações de livros, filmes e sites. A educação mudou e a Editora do Brasil quer trilhar com você esse novo caminho. Juntos podemos ir muito mais longe. Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. A educação brasileira começa pelo nome.